Anegrito! Anegrito 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E jouas聖 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SONAN E A CIDADE NO BRASIL COMING INIBLE COMING INIBLE SONAN A CIDADE NO BRASIL Medicaid REGINA a noite da 3h20, Sandra, me quero avisar que a última hora chega a 7h30, 4h para 8h de Londres. Chando, 4h para 7h a noite? 4h para 8h. 4h para 8h, a última hora chega. Você está correto, mas se me derrassar que está para o grupo número 8, se me derrassar grupo número 8, em vez de nós... Segura-me a minha câmera aqui. Ok, nossa câmera, ok. Você sabe que eu me derrassar, ok? Você sabe que eu me derrassar que está com... Oreo, o melhor sonido da parada de 58h para o Carnaval. Um dia mais. Grupo número 8. Me derrassar, Sandra. 4h para 8h de Londres. Porque a gente não sabe que há uma culminação da parada de Carnaval para 8h de noite? Sim, por causa do motivo que agora o Generator, o Tsunami, a Tranca e o Carnaval... ... e o Carnaval... ... e o Carnaval para 8h de Londres. E se eu moro normalmente... ... e... ... e atualmente... ... e o trafico que não está controlando aqui. Chando, Kiko, me derrassar... ... se você também enfrentar problemas com o Generator? É... ... se você permanecer... ... e o Carnaval para a parada de luz. San Nicolás está aqui com um problema... ... já sei. Eu não sei se não que não é o Generator... ... ou se não que 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 é o Generator... ... tem problema. Chando, mocha, dê-meu, preparado... ... o seu Excelência Band está na caminha. Sim, sim. Tremendo trabalho com o Layo está fazendo. Vamos lá. Aqui, Chando. Chando, você não gosta mais de mic, mas Chando? Chando, você não gosta mais de mic, Chando? Não, exatamente. Você gosta de mic? Não, não, não. Isso aqui está gostando quando está crescendo. Algo novo. Ou seja, para mim, a gente está diferente. Assim não está. Nesta marca, a gente está diferente para os micrófonos no canal 22. Mari, para, é diferente. Não tem flor. Prepará para o seguinte acessório que não está interessado, Layo. Vamos lá, temos uma parada número 58. Na camina a outra grupo humorístico que é a Grupo Loco Loco. Que a gente também, em San Nicolás nos apresentou um parte de humor da parada pirata. E agora, nós temos que chamar com a Riva Camina pra fazer a banda com o grupo humorístico. Riva em sequência, nós temos Excellence Band, como Excellence Carnival Group como 8, Grupo Loco Loco número 9, mas nós temos que o Grupo Loco Loco está chegando para mim com Excellence Carnival Group. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai seguindo o grupo que está chegando nos delante. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Grupo humorístico, Loco Loco, Barba Negra e seus piratas. Está aqui, está lo qual o Grupo Akita presenta a Betardi. Aqui está o bom, aqui está o bom Aqui está o bombardeando, pirata Ok Por exemplo, o outro politinho, o bicho está o problema com o seu generator O bicho está o problema com o seu generator O floor está aqui, não é? Aqui está o problema Aqui está o problema Chando, mas Kiko está passando que banda de água? A mesa? A mesa? A mesa está parada para um rato Barada para um rato, o bicho está o problema com o seu generator Outro hora mais Agüe para um rato, chega no borre Agüe que o last lapte, chega quarto para nove, chico Ela vai um hora mais, quarto para nove Outro banda que está confrontada com o problema com o seu generator Royal Carnival Group Vamos ver com o solfe Rápido, parado para continuar Amentazando os tinhas piratas, contendo Barba e suas piratas Como é, senhora? Você é pirata, é bom ou mais? Não, é bom ou é, mas é o check boli Você é o check boli? Ah, sim, senhora Sim, você gosta de comer? Chambol também? Sim, você gosta de comer, chambol também? Já, lá, é pirata, não é bom para o nosso lado Epa! A minhade em blanca, não é oro, não é nada Me ofrecer a você, Sandra, vai com ele A gente tem um pouco de ouro, a gente tem um diamante, só. Sandra, não é preocupado, não é preocupado. A senhora está vendendo um CD, um florinho. Não, 30, 20 dólares. 20 dólares, mas é um CD pirateado ou um CD original? Pirateado de Colombia. Não é um piratiano colombiano. Não, não, não. Bom, 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 bom. Já, 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 já. Que do que pirateado? Pirateado de? Um segundo, um segundo. Pirateado de? Polícia vai fazer uma falha boa. Placa, pode ir para pagar o salário. Polícia é rede, blaca, pode pagar. Vai doma, siga a sua negocia. Grupo humorístico, boa tarde, loco, loco, presentando a Pirata, não? Não se me ira quando está disfrutando de parada de carnaval. Correto. Saque de Clonch Oro. Senhora, Pirata, aqui está atrás de Oro. Está procurando para, ajá, saque de Oro, está. Clonch Oro. E aí está um Clonch Oro. Clonch Oro. Coina, Sandra? Um Clonch Oro. No Brua? No, claro que não. Ajá, visame. Alfabeto. Coina, senhora? Senhora, com seu tabaco. Bota-me da futuro. Entra a mano e não está malo, não está malo, não está malo. Não gostei. Toda parte de nós duchem carnaval. Já. Baito bem, nós recebemos a informação, o último grupo não está salendo ainda. Não tem um rato ainda para gostar de carnaval aqui, Banda. Sim, corta, cabaco aqui, Banda. Segundo o pronóstico de experto de carnaval. Senhora, está a raça, sou. Senhora, não é que número está salendo? Senhora Mena, gran carnavalista. Cususiga. Temparada de carnaval. Humando turiende. Correcutura é malo, não é, Laiô? Nós trabalhamos em uma boa meninação no grupo de Dushi Carnival Group. Celebrando cinco anos de nosso carnaval. En Andabria Legum. Carroça de Pauiz. E aqui está o tema que nós apresentamos aqui, Proud as a Peacock. E aqui está o país orgulhoso de Dushi Carnival Group. Nós está mirando cá, Banda. Você está lá, você está aqui, agora você está orgulhoso. Você está aqui, agora você está orgulhoso. E a turma de color. E a pluma de aqui está ilustrado. Não, claro que não. Um saludo para o miembro do Andi Cuerpo Policial. Hacendo um trabalho. Cuidando. Se não vai preocupar, você está aqui, Banda. Você está com um tempo, me está planeado de virar polícia. Ah, ok, ok. Ok. Olá, tu gênero da será? Tu gênero da será? Tu gênero da será? Tu gênero da naquilha. Saque de comienzo de grupo de Dushi Carnival Group. E acabamos por presenciar Road Peace, Proud as a Peacock, Dushi Carnival Group. Abriendo desfile aqui, Dinan Grupo. Nos está allá. Floor Members está acompanhando. E o que está seguindo é Road Peace, completamente na cora. Outro grupo que usa o color de amor. Nang headpiece, nang machas sofisticames. E em diploma na cora. E boa na cora, dengue saia, Largo Banda Patras. E na combina com um boots, na color de ouro. Uma beleza e criatividade aqui de Dushi Carnival Group. Informaciona que nos está recebiendo por ti. Nos cuenta naquo e problema de NBO acá a Badiwardo Solucionab. O grupo tambe está seguindo. Canal de Tur Tranquilidad. Adelante, Sandra. Vamos conversar con un belleza. Nos está llamando Nabila. ¿Qué banda, Nabila? Buen tarde, Nabila. Vamos venir a través de Canal 22. Nos está en vivo. Un saludo para el pueblo de Aruba. Bueno, me está pasando sumamente, sumamente, great. Mi querida mando un saludo para el pueblo de Aruba. Especialmente carnavalesco. Y mi querida, tú no un tanque, también. Natur es nango para aportar a los carnavales. Hacele un viaje más, sumamente, grande y ilujoso. Nabila, vos está luciendo espectacular. Contanos de vos un bonita sección, un rato. Bueno, ya vamos a estar. Nos está de Dushi Band. Dushi People. Nos está representando as proud as the Peacock. Y ya, nuestra passion llegará iluminando el carretero de Aruba un mes más. O sea, escoge un color, manera como acá Ibiza está luciendo espectacular, Nabila. Claro, gracias. Gracias, color que ahora nunca nos ha dado a presentar. The Lady and Rat. Color de amor. Exactamente. Gracias, Nabila. Saludos y seguimos de carnaval. Gracias. Nabila de Palm, también con esta reina de carnaval. Un belleza, modelo. Así no está como nos está mirando en sección aquí. Proud as a Peacock. Dushi People. Dushi Death, Dushi You, Dushi That. Presentando el primer sección. El color coarata luciendo una belleza en sección aquí. De que momento aquí nos ha llegado en sección. Hopi más elegante, con esta epowisa. Con la pluma de epowisa. Acabar y banan. Shoulder piece, body piece. Color. ¿Cómo te llaman el blau aquí, Sandra? Aquí está un verde turquesa. Verde turquesa. Está bonito, ¿no? Una belleza. Y está luciendo. Y está aquí en la siguiente sección. Cuando nos está hallando. Después de sección con la corra, que también luce. Nos está hallando en sección aquí. Y style de costume, style de bailarina. Sí. ¿Vos sabés qué cosa de apreciar? Túr y el costume, ¿no? Bonita acabar con el diferente pluma, ¿no? Y detalle, ¿no? Que el carnavalista, ¿no? Tampone arriba, ¿no? Costume. Nos está conversando con Maikito, ¿cómo hay? Tremendo. Buen mes por mira. Un gran celebración. Dinos carnaval. Proud ese Peacock. Cinco años. Grandísimo. Bonita. Maikito, buen tarde. Nos está en vivo con Canal 22. ¿Cuántos participantes hay en el canal de arriba? ¡Hopi! Masha, Hopi, participantes de disfrutar con el grupo. ¡Hopi sabe el número exacto! De verdad, nos está en vivo con gente que no puede ir ayer. Gente que no puede ir a la gente que no puede ir a la gente. ¡Hopi, no! ¡Hopi, no! ¡Hopi, no! ¡Hopi, no! ¿Cómo vos está pasando, Maikito? Fabuloso. Desde que nos está en la música en el Entertainment Center. Gente que está disfrutando. No, el ambiente está fenomenal, fenomenal. Un mensaje para el pueblo de Aruba a través de Canal 22. Aruba, celebramos el Carnaval. Vivamos el Carnaval, naturalmente, sano, pero enjoy. Vivanos el Carnaval. ¡Danko, Maikito! ¡Danko! Un bonito sección presentado y tarde, Proud as a Peacock, para Dushi Carnaval Group. Nostra, mira, é belleza, não, saludos para Joali Cruz, reina de Aruba, seu carnaval. Na que ano, Joali? Vem aqui, Banda, Joali. Marilyn, você me cerca um rato? Boa tarde, me também meide, dois, belleza. Boa tarde, Joali, como vai? Óbvio bom, passando, óbvio duche. Na que ano, Joali, está a reina de Aruba, seu carnaval? Não, óbvio, eu vou passar. Não, Joali, é anha, Joali. 19, 96. É 96, Joali, como você está passando? Óbvio bom, óbvio duche, não sai um chiquilato, não está nada. E se eu tenho duche e venda, toca, tremendo. Brought as a peacock. Bom, é só. Por algo que cinco anos, celebra o show. Masha, masha, papi, e se que gostam de cada um. Ok, danke, saludos para todos eles. Danke, Joali, bom tarde, Marilyn, como vai? Com vai, Sandra, hopi bom. Como está gostando? Duche, duche, hopi, duche. Duche, 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 all the way. Ei, pequeno, bisapos olam papi, e sepsion de bozo está luciendo espectacular. Hopi, hopi, duche. Aqui nanda, the guardians of royalty. Royalty, ela está em massa. Wow, papi, e se que gostam de un bonito espectáculo. Danke, danke. Danke. Saludos para mamães na casa. Muito bem. Danke. Esa que está Marilyn Cruz, dame Joali. Y'all ready? Aldrich. E de, doi, doi, doi. Wain over river, hand up and down. Wain over river, hand up and down. Bom tarde, Aldrich, bom bai, co bom? Bom bão, danke, gostam. E o que você vai felicitar com esse bonito grupo que você está colocando aqui na Caminda? Como você está se divertindo? Jovem doce, muito bom. Você está passando jovem trabalhos, mas o clave, não é como você está na banda. Você está muito feliz e você tem o premio mais grande que você está hoje. Está aqui de satisfação para o seu grupo? Super, super, muito bom. Nós gostamos de nos cinco anos de existência e vamos conosco. Quantos participantes tem? Nós temos três em gente. Três em gente. Que mensagem para o povo de Aruba? Nós estamos conversando com a Carolina. Alba Sambel, como é Carolina? Meu nome é com o Leonel. Super, porque você quer ir com o caro para o grupo aí que não é simplesmente sublime. Que você acha? Eu acho que você acha. Você sabe? Que Peter! Tá girando de quanto existe a Europa. No tempo! Claro que você está em gente. E aí no tempo você está em gente. Ela tem muitoз très ruste! Super,HHHH! מצ! Ate Londres! Tome de dar-lhe grito! Tome de dar-lhe grito! Tome de dar-lhe grito! Tome de dar-lhe grito! Hands up everybody Kick kick hands up Oh yeah hands up You are ready Everybody love to see you Wind up and reverse Hands up and go Wind up and reverse Hands up and go Wind up and reverse Hands up Top 95 da alegrito Simi crazy Tomy Potter O que você quer dizer? 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 Saludos, saludos. Estamos passando Hopi do Chimet. Hopi, saludo, saludo, especialmente para Randy e Linch en la casa. Formi do Chimet. Camis do Chimet. Camis do Chimet. Camis do Chimet. Bom tarde, Clarina. Bomby do Chimet. Bomby do Chimet. Saludos. Estou muito contento, a vez de participar na Cato Básica 28, estou falando com o ambiente com o Dushi Banda. Com o ambiente com o Dushi Banda. Dushi, dame que você tem. Como é? Como é? Abre o bom? A votar firma turcos? Turcos, como é que está? Vamos, não quitar nada assim? Vamos, não quitar nada assim, logo votar firma. Vamos, não quitar nada assim. Como é que está? Abre o bom, não quitar piede com as mãos. Vamos, vamos. E, e, e. Chones, aqui é o grupo de Dushi Carnival Group. Não pare. Já que vai da última parte do grupo de Dushi Carnival Group, sonando Hopi Pong. Dushi Banda. E aí, Luffy Sorens. Nos tem Rita. Rita, bom tarde, vamos vim na Canal 22. Contra o que está indo a Aretari de Moranestad? Hopi Dushi, vamos começar com a slow pace, pero, burra, para nos passar Dushi do Carnival aqui. Rita, conta-nos, é shoulder piece? É computer hopi? Não, não, é o ultravioleta de aluminium. Que me está pouco, muito lento e viento. Que me va, por jump, todos os dias me vai que rox. Pupi, pui, bu, la bai. E saludo para o televidente do canal 22. O televidente do canal 22. Um duro carnaval, me manda um saludo especialmente minha sobrinha na México, na Orlando, e minha outra sobrinha na Holanda, e minha mãe junto na casa. Saludos, graças a Deus, por toda a ajuda. Obrigada, Rita. Carnavalista sempre, de coração, lendo uma bonita costume ao Itardi, que é um grande de Bondela. Segura, eu quero mandar um saludo também, Sandra, especialmente para... Um saludo para o televidente, e algo não está... Não sei, que eu não sigo mandar um saludo para o televidente, mas um saludo para o televidente, que eu estou terminando de momento aqui. Eu vou ter minha mente, eu quero ter ambiente aqui, que ela saiba em mente. Espera, que não dá a flor de micrófono, não? Não, não, a flor. Que está aqui para concentração. A flor está olhando assim na bonga, também é Maria Gente. Laio, me serve um saludo para a tour e mensagem, que não está recebendo, mas eu não posso passar para a tour. Dizem aqui um rato, não está passando para a mensagem, mas Aruba está disfrutando de uma tremenda parada de Carnaval. Definitivamente, nossa mira, a We, Dushi Carnival Group, muito mais grande que a hierra. Hope é um bom ambiente, o grupo é um bom animado, e participantes, perdão. Hope é um bom animado. Por favor, me digo um saludo para Deyanira, Deyanira está em saludo de parte de sua casa Ryan, que deseja um dushi carnaval aí na casa, gozando de transmissão, na cidade de Caracas, para casa Ryan, se avisa com nós, está bem o seu carnaval. E quero um saludo, e um abraço, um sonho para sua queridíssima esposa Deyanira. Saludo, Deyanira. Bem, nós vamos fazer um dushi carnaval group, para bem, nós também temos dois secções, uma cora, uma verde turquês, e uma massa, um trailer de Dushi Band, incrível. Mino Samy, estamos comendo um rato. Cando, chega, Cando. Cando, chega aqui para um rato, para dar um bom comentário de Dushi Band, hoje tarde. Feliz tarde, um dia mais, estou recebendo para mim, eu gostei, está 10 minutos para virar 4 horas. Outro tremendo sonido, nós temos um confusão atualmente, mas Dushi Band, ela vem com um tremendo ambiente, sei, tá jasico, por confundir um rato assim, aqui tem parada de Aruba Sul, 58 carnaval, mas também tem um bom sonido. Atualmente, meu loveywak na final, porque a minha mesa caiu um confusão, quem tá aí, melhor sonido, mas Dushi Band, 300, um bom sonido, um viá mais, mas o grupo de gato tem um ambiente enorme, que te colocava um sangue, um bagulho, um bagulho... Blem! Blem, duro! Cando, tu me estás procurando Sandro na semua sua lo de, poround, tu me tem que vergonha naДа na semua. No, sorry, agora esperamos... T offreMD, eu vou mandar takeRima, porque eu espero que seja livre. No, 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 não. Saludo, tá ado... Obrigado, Cando! Minha serviço, Laio, arriba é trailer de Dushi Band, um ambiente que senti e Fever de Dushi Band com os participantes. o participante está gostando no momento de aqui. Seguro, seguro, me quero mandar um saludo para a gente na centro da Cota, saludo para a empleada na Turende na centro da Cota, que está gostando de transmissão de tarde tarde, saludo para Vanessa Weaver, que manda um saludo para a Turende com o carnaval, e me se traja, para quem está gostando, saludo Vanessa, turco es bom, e manda um saludo para a sua princesa Shiloh. Next, coming up, nós vai haver um grupo de Excellence Carnaval Group. Excellence. Vamos ver, Ken Nantur, quanto participante, e que ambiente o grupo de Excellence da 13 para nós aguentar. Banco, Excellence está chegando nos delante, mientras Andi ambiente de continuar, den Aruba, su parada 58. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, A Aruba, E aí, 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 Uma maneira ou uma tradição, uma espécie de ocasião, uma parada grande da Warda será com a Steel Band. Quanto é o ritmo aqui, Laiô? Steel Band. Doce o ritmo, doce o ritmo. Com o ritmo aqui, nós estamos mandando um saludo para o turno doce grande da Yanan, na Raysha Maristela. Disfrutando da transmissão do Canal 22. Epa! 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 Olá, eu gostaria de ver um jovem, tocando a Steel Band, doce o ritmo aqui. junto com a turra grande Nandê Parada e incrível, incrível música aqui Opa e bom a cena também nos chegando da parte final despes que nos vemos um show de auto show de diferentes auto que passa a Nostalândia mais parte para trás, mirando duro qualíssima tarea de clausura Noss Parada Um saludo cordial, danke Um saludo cordial na tur que manda nosso mensagem através dos SMS LINE 738-0101 Danke para a turra e bonita comentário Nostra de coração Canal 22, 13 transmissão aqui para vos, junto com turra nos casam comercial Há um ducho dia onde a Aruba te celebra Parada de Carnaval com solos, com hop e viento Nostra guarda Peña automáticamente do evento duxe aqui e me saco participantes nandê carnavalistas nand a disfrutar a ave nand pa bien na nand com nand tá esse carnaval Segur, segur E acaba na parte final de lo que é o nosso carnaval 58 despes de essa aqui nos resta Mayan Jaluna Jamars Mayan Timomito Jamars Timomo para despes também nos 30 de un temporada mais sério com a temporada de reflexão com a temporada de quaresma Obrigado Saque para nos ver a mostra na parte final 9 10 marco último lugar de um show de um show de um show bromer na entertainment center dia 10 e drive show na palomar de um piso novo meu corredorio de Europa de Corso de um show de um show de um show vim no partida ok dange Ramon bom comentário despes e mira nos paramos 58 no aclario muito contento com o desenvolvimento mas falta um ambiente, mas eu sinto um ambiente, principalmente com os grupos grandes e falta música mas uma coisa que eu tenho que pensar é que o grupo é muito fantástico uma coisa que eu tenho que pensar é que o grupo é muito difícil, porque o grupo é muito grande, e eu vou aqui no tour tem um grupo que vai sobrar do carnaval aqui, também tem um terreno difícil para sacar a melhor música também que tem de parada aqui, e também o grupo de mais animado também tem de parada aqui mas o que eu quero felicitar também é que eu sei que é bonito trabalho, porque eu não tenho problema com a música mas eu não sou de passador DJ e o músico também espero que o outro ano, quando eu chegar no outro para não pôr um bus, só que é cantiga mesmo de parada, e também me manda uma palavra de felicitação na polícia quase aqui por aqui um tremendo trabalho, e me dá para selimar que sempre está fazendo um bom trabalho e também esse outro ano que está vindo também está fazendo um trabalho na polícia do canal 22 e 95.1, uma felicitação a Boca Carga e Carnaval durante seis semanas largo, me quero felicitar por um bonito trabalho para você também fazer um trabalho grande para o nosso carnaval aqui na rua não esqueçam do carnaval, não é de sac e não é de música, mas o povo está, dá-nos gostar um gostar e um gostar também também, como o maior, o maior, o maior, o terreno para os jovens para os jovens para os jovens para os jovens para nós tomar medidas, não é? Passou o nosso mês como o maior, por tomar medidas de nós, nos colágenos e não comportar e se não comportar, não é de música, não é de música, não é de música, mas não é de música um dia a mais, uma felicitação ao povo de Aruba que bonito trabalho de sac e bonita carnaval que o nosso estado tem Ramon, agora que você está parando em mim, me dá uma curiosidade, a segunda pergunta, quando eu estava com um sombrio quando eu estava com gente saia de chinês, o que você escreveu para o sombrio? só que eu estou estimando ah, eu estou estimando sim, vou começar uma coisa lá, uma coisa que eu me lembro, Ramon tem um bichão enorme eu sou, eu não vim de quatro, mas vim de coração, de coração com Ramon sabe, campanha de mim de coração de Ramon, e agora aqui durante a Ayanan, não tem lugar para pôr no coração meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração e agora aqui Ramon é um bichão enorme, você tem um bichão enorme, você tem um bichão enorme e você tem um bichão enorme, você tem um bichão enorme Obrigado, Ramon Epa, alegria Bom dia, eu acabo na última parte agora nós estamos no nosso programa de rádio, Jesus Sônia de Mardia nosso programa de rádio, nosso programa de rádio de Borotari e Cardával que estava ontem da tarde, já luna para já perder, e amanhã nós estamos clausurando o programa de nós partindo, despedindo também de Carnaval 58 e depois para continuar com a seguinte tarefa, não, com o bichão para que tenha aqui, com ainda relativamente Hoping, não estou mirando duro, está chegando nós e antes, mas eu vim de mim, se acaba atrás de duro e me desiguro, no momento que virá o retorno do Loto Baitinho Hoping, mas ainda atrás de Leslie Ben, mas é uma tradição e o povo na banda também para gozar de seu Carnaval Me quero mandar um saludo também ao Itardi para a família Henriquez e família Ras depois chiquitos, dê aqui pra sintonia, dê aqui pra mensagem dê aqui pra lé, que nos dá para permitirnos dê aqui pra em Bolsona hogar e pra nos dá um placer sempre de maneira que o Lai eu menciona de coração, nos atraje e transmissão aqui para o povo de Aruba Nós começamos a ouvir a música de Duro Provemos também no nosso carnaval Hoje é uma banda nova De ser a carnaval Como Lesla Band De que banda? Não sei que na parte final de nossa banda Mas nós vamos passar para Duro Graças a todos por essa sintonia Temos outra oportunidade De nos fazer com a Lesla Band Com a gente atrás Feliz tarde Saludos Feliz tarde 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL